Quer ser meu aluno e fazer parte da consultoria com mais de 1.800 alunos em todo o Brasil para homem e para mulher? É só clicar no primeiro link da descrição e conhecer um pouquinho mais a consultoria online. O que mais queima gordura, esteira ou academia? Olha lá que interessante essa pergunta, que eu já falei mais ou menos aqui sobre mais. Galera, é legal você treinar esteira, fazer um cardio? Sim, vai ajudar no emagrecimento, você está gastando caloria. Só que a musculação, você gasta caloria na hora que você está treinando. Só que você continua gastando depois que você para. Porque como eu falei, você rompe fibras musculares e a recuperação faz você gastar muita energia. E às vezes você, dependendo do seu treino, você fica 72 horas nessa recuperação. Então, a musculação vai fazer você gastar calorias na hora e vai fazer você gastar calorias depois, na recuperação. E além de quanto mais músculo você tem... E quando eu falo músculo, não quer dizer você ficar gigante, é músculo. Você ter músculo no seu corpo, não quer dizer que você vai ficar grande? Vai fazer você gastar mais calorias. Seu metabolismo basal, que é aquilo que você gasta de calorias sem estar fazendo nada, vai aumentar. Então, você vai emagrecer mais treinando a musculação. Você pode ter 180 quilos. Faça a musculação. Pode fazer cardio junto, intercalado no final do treino? Beleza, pode fazer. Porque vai auxiliar e vai aumentar o gasto calórico. Mas só cardio não. Faz musculação. Você tem a opção de fazer só uma coisa? Faça a musculação. Vai ajudar você a emagrecer, vai ajudar você a ganhar músculo, vai ajudar você a ter uma saúde melhor e vai ajudar você a aumentar o seu metabolismo basal, gastar calorias sem estar fazendo nada. Tá bom? Tá bom?